Ai, tá me chamando de horrenda? Eu? Ai, gente, tem dia que eu me sinto feia mesmo, sabe? Não é todos os dias que eu tô bonita, não. Entendesse? Ai, falta tanta coisa pra mim ficar tão bela, né? Falta um enxerto aqui no meu cabelo, ó. Falta aí menos gente horrenda pra falar que eu tô horrenda, porque a Gisele Bintin tá aqui me chamando de horrenda, gente. É Gisele Bintin? Será?